A Comissão de Turismo da Alerj vai realizar audiências para discutir as vocações turísticas das regiões do Estado. Nesta terça-feira, os parlamentares discutiram os problemas e soluções para a região serrana. Para não repetir os erros da Copa do Mundo de 2014, quando o turismo deveria ser um dos legados do evento esportivo, a Comissão reuniu órgãos responsáveis pela pasta e representantes da sociedade civil organizada. O objetivo da Comissão é comentar as discussões olímpicas e melhorar as políticas públicas de turismo do Estado. A cada mês, uma região do Rio de Janeiro será escolhida. Dessa vez, foi a região serrana. A região serrana é uma região prioritária hoje do Estado, porque a gente teve a catástrofe alguns anos atrás e hoje o fomento da região serrana do Estado, da Serra Verde Imperial, primeiro, para resgatar a autoestima do nosso povo da Serra, que está muito machucado ainda com as lembranças e economicamente a gente pode reestruturar a região da Serra Verde Imperial para que a gente possa dar dignidade ao povo mais humilde e fomentar também a economia do Estado do Rio de Janeiro. Durante o encontro, um filme foi exibido, mostrando o acervo histórico e cultural de Petrópolis e suas belezas naturais. O diretor da AMO Santa, Jorge De Botton, falou sobre a importância do projeto de construção de um parque que atuará como área de unidade de conservação. O parque está numa localização privilegiada da Mata Atlântica e realmente junto com o parque de Tanguá é ali uma oportunidade única de preservação. Além disso, porque tem a estrada que sobe para Petrópolis, é um atrativo turístico muito grande porque vai dar a oportunidade do turista que sobe a serra poder passar por um resquício de Mata Atlântica muito bonito. Um documento que reúne todas as necessidades da região foi apresentado pela presidente do Petrópolis Convention, Camila Tis. Uma das principais demandas do empresariado é a construção de um centro de convenções na cidade. E fora isso, algumas solicitações junto ao Ministério do Turismo, no caso de uma intervenção junto ao DENIT para a melhoria de algumas rodovias principais na cidade de Petrópolis e alguns acessos à cidade também, como a BR-107 e a 117. Essas são demandas muito importantes lá para a nossa cidade. E a gente veio aqui também conversar com os deputados para entender também o que eles conhecem da nossa região para que eles possam também apoiar a questão do marketing para a região da serra e a rota cervejeira que agora está crescendo muito em Petrópolis, Teresópolis e Nova Friburgo. Sérgio Melo, representante da Secretaria de Estado de Turismo, disse que a Setur vem elaborando projetos para a valorização turística na região. Segundo ele, o Estado tem 27 milhões para investir em planos de marketing. Nós estamos trazendo os municípios para que eles coloquem suas contribuições e que haja, a partir também com a ISPM, uma estruturação do plano de marketing. A ideia é que nós temos uma possibilidade de investimento nesse plano de marketing de 27 milhões de reais. São, se não me engano, 9 milhões de dólares do plano de marketing com recursos do Proletor, que é o dinheiro do Estado COVID, Banco Interamericano de Desenvolvimento. O tema da próxima audiência já está sendo definido pelos parlamentares. O tema, em tese, será velas em busos, mas a gente tem que ainda deliberar. A deliberação vai ser numa audiência extraordinária amanhã. Só acontecerá se toda a comissão concordar com o tema velas em busos, que seria levar a parte olímpica da vela para a região dos lagos desse nosso Estado, tão maravilhosa para fomentar o turismo no mês de agosto do ano que vem, que é um mês de baixa temporada e com muito vento, que é primordial para as competições da vela.